O que é o Tribunal de Contas? Melhorar o pagamento para os lotéricos das tarifas que a Caixa Econômica Federal cobra. Então são outras bandeiras e outras lutas. Mas no que diz respeito, a licitação que nós tanto lutamos juntos está totalmente encerrada. Então mais uma batalha vencida que teve um acompanhamento muito de perto do meu gabinete. Eu estive pessoalmente hoje no Tribunal de Contas para acompanhar esta decisão. Parabéns a todos pela conquista. Parabéns a todos pela conquista. Amém.